A sensação do momento Toque é pedra e não couro A sensação do momento Mas Babylon não se preocupe não Não, não, não Plus os dealers, mais Babylon cautione A croir que Bouchard investiu à Medellin De léguer toyota, murmur, murmur, murmur Sniffers, dealers, pour beaucoup, leur choix est fait Qu'ils soient conçoitres ou bien même fournisseurs Ils ont souri à la culture de Babylon Là où les morts se comptent par troll Et la guerre gronde aux quatre coins du monde Depuis des décennies, Babylon nous a pauvris Est-ce que j'ai l'opiné ou la nature que l'on subit Le foc et cras, le feble, l'on mange la gazelle Et Babylon s'estime que le brûl n'estime A sensação do momento Toque é pedra e não couro Onde, 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 A sensação do momento Toque é pedra e não ganho